Sabe quem é A? O nome dela é Ralariga Sabe quem é A? Meu nome não é osso pra ficar na sua boca Sabe quem é A? Eu não sou Tenho coração com buraquinhos Livre estou, livre estou Assim morre outra vez meu coração Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Isolados, isolados Isolados, isolados Uh, 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 uh Obrigado.